olá pessoal beleza e produções aqui quem está falando de produções é o israel do canal e produções claro e bem vindo a mais um vídeo aqui no xbox 360 cara parece infinito minha gold cara incrível parece infinito então galera vamos jogar aqui vamos regular nossa câmera e vamos lá bom estamos aqui no xbox 360 você pode ver e vamos jogar aqui um teken cara vamos jogar um teken tem alguns personagens é topado já beleza lembrando que eu sou muito rico no jogo porque pra quem não sabe meu pai jogava esse jogo direto o bebê do cara jogava direto esse game e ele ficou muito rico cara então eu não gastava com nada eu gastava com os bonequinhos então vamos lá galera vamos ter aqui no nosso teken pode deixar um seu like aí deixando seu like está carregando aqui o teken bonitinho pra vocês olha cara saudades em gravou um pouquinho acho que é o hardware do console tem um tempo parado o barulho de vento é por causa do ventilador fica soprando ele tá esse tempo em carro tá checando as coisas o nosso teken hoje é no modo offline né o modo o que é o modo sobrevivência ou modo sobrevivência vai vamos de dois esse é um dos aqui uns com o out-of-book 9 eita galera acho que é rogando lá de novo meu sou bairro de novo é e rendo tudo é uma aqui, vamos com a Shiaio, e com, sei lá cara, animais personagens que eu estava usando, vamos com o Lee Chao Hardcore, vamos lá, nada a ver né, mas tudo bem, outra sobrevivência galera, vamos ver se a gente vence aqui, ou tem que parte nós vamos, vamos comigo é o Lee Chao Hardcore, vamos lá, nada a ver né, mas tudo bem, outra sobrevivência vai fazer a versão anime dela, eu acho, e tem outra bonequinha também vai fazer melhor ainda, ai vou mostrar pra vocês minha boneca depois, a boneca que está inspirada na GTA Online mais um momento que eu falei, nunca mais joguei tá, nem mais nada, já era troca, 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 ai meu botão tá ruim, ai Scubidu, eu dei você meu filho, boa, treca em Hardcore meu irmão, vamos lá, segundo round aí ó, Devil Jin, versus cara hein, vamos lá, vamos lá galera, vamos lá hein, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa Hardcore meu irmão, vamos lá hein, nossa arena aqui da, parece a Hudson alguma coisa, vou colocar ele atrás? o inimigo, aquela, aquela code... Ai mostra sobrevivência galera, a someone né site gotta ver, eu tenho preço vai comprar ele se der cruc individuals que vocês não cuentam que nunca mettem aqui na ficha, eucero car organize, óleo você quando chega navenção Ai, ai, ai Comecemos só esses Beleza, galera Mas vamos lá, hein Tô brincando, vamos continuar aqui Comecemos o primeiro round de dois Vamos lá, galera Vamos fazer aqui um gameplay hardcore, meu irmão Caramba, eu não lembro mais de nada Tá ruim esse controle Só aproveitou, né Ai, merda, o controle é muito ruim Controle velho, tá ligado Nossa, eu vou ver esse hardcore, vai Tá difícil, porque eu nunca mais te joguei, cara Vamo lá Deixa lá e pau Hora do show, hein Hora do show, hein Putz, cara Mostra que você Mostra a cultura hardcore Toca Aí, scubidum Vamo lá, hein Ó, essa Alisa Alisa é a versão anime que eu falei, tá Minha boneca tá inspirada na Alisa Tá um pouquinho inspirada na Alisa Que eu falei Pra aparecer, você vai ver Essa bonequinha tá contra nós Isso não, eu tô usando agora A outra que não entra pra nós Ixi Olha aí, ó Essa aí que eu tô fazendo Melo menos inspirada no GTA Essa aí, ó Que nós matamos Tá muito mais inspirada Aí, aí, aí Depois meus dois bonecos Tá personalizado com roupa diferente, tá Com roupa original, não Pode vir que a roupa original Que aparece ali, né Tá com roupa do exército Ou também com roupa do exército Vamos dizer assim Eita, como eu deixo a Milton É o P-Jack, né A versão top do Jack Só dois soldados, hein Opa, ganhou as pernas aí, Steve Se não, Steve Troca, troca, troca Esse negócio vai ter que matar Nossa, a cara vai eliminar Só o Steve sozinho, velho Putz, cara Ai, troca Assim é a treta, hein, mano Nós temos três Ai, ai, então assim foi o gameplay, galera Aqui, modo sobre o Revenge Hardcore Pra vocês Muito pra todos que assistiram Deixe seu like Até o próximo vídeo Tchau Valeu, até a próxima Tchau 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 Tchau